Rafa, pode fazer sua pergunta. A minha dúvida é, né? Todo início tem seus desafios, né? Verdade. Esse desafio de começar com as gestantes, com a perinatalidade, é a aceitação? É boa? Elas aceitam tranquilamente? Ou tem aqueles caminhos, né? Entendi. Se existe uma resistência, né? Isso. Certo. Então, vamos lá. Na minha experiência, o que eu percebi? Se o maior número de gestantes, realmente elas apresentam alguma alteração emocional e elas realmente precisam de um atendimento especializado. Isso é fato. Mas, quando, por exemplo, eu comecei a trabalhar em unidades básicas de saúde pra propor grupos, né? Pra propor algum tipo de intervenção, convidar pra psicoterapia, encontrei resistência por parte delas, sim, no começo. Tá? E o que eu percebi? Que era a forma que era feito o convite. Tá? Então, o convite, ele faz toda a diferença. E aí, eu fui aprendendo algumas técnicas de convite que fazia, então, com que ela se sentisse mais interessada, muito mais no que eu tava me entregando pra ela, ou um grupo, ou uma psicoterapia, né? O que fosse. Às vezes, até uma pesquisa. Então, assim, a gente tem que sentir o grupo. O que eu percebi? Quando você fala, chega lá na sala geral, na unidade básica de saúde, pensando, tá? Você chega lá na sala geral e fala assim, boa noite, meu nome é a Rafaela, eu sou psicóloga e queria saber se alguém aqui tem interesse em ir comigo lá na sala, pra gente poder fazer uma conversa, uma avaliação de como tá a sua saúde. A gente ia só um bate-papo pra conversar. Alguém aqui tem interesse? Nenhuma ergue a mão. Elas não têm coragem. E isso, eu demorei um pouquinho pra sacar. Tá? Não foi assim do dia pra noite, não. Foi tudo uma construção, aprendendo mesmo. E aí, o que eu saquei? Que isso é comportamento de grupo, né? Então, se alguém chama ali, você tem vergonha de se expor, porque todo mundo ia olhar, você ia erguer a mão, você ia sair pra sala, todo mundo ia ficar te olhando, né? Apesar de você, às vezes, querer. Então, ali não era uma boa situação, né? Aí, depois eu tentei de uma segunda forma, que era convidar uma por uma. Então, eu chegava, elas estavam todas sentadas, aguardando lá pra passar pelo obstetra, né? E aí, eu chegava por uma por uma. Olá, meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga, gostaria de saber se você tem interesse da gente fazer uma conversa, é rápida, né? E tal. Uma por uma. O que que acabava acontecendo também? A resposta era não, se a primeira não aceitasse. Se eu não conseguisse ter argumentos plausíveis e de benefício pra aquela primeira, a segunda não aceitava e, consequentemente, desencadeava em todas as outras. Então, eu tinha que usar o argumento pra primeira, no sentido de Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga aqui e eu atendo só gestantes. E assim, não sei se você sabe, mas passar por um psicólogo não é só coisa de louco, né? Quem tá louco. Na realidade, é muito bom porque você tá fazendo agora o seu pré-natal, né? Físico, cuidando do seu corpo. E eu tô aqui também pra verificar se tá tudo bem também com você em relação à sua saúde mental. É bem rapidinho, você não vai perder o seu lugar na fila, tá? Porque o médico, ele já sabe que eu tô aqui, se for a sua vez, ele vai te chamar, então você fica tranquilo, porque o medo delas também é esse, eu fui descobrindo isso, né? Então, você não vai perder a sua vaga, o seu horário, você vai escutar, tá todo mundo já sabendo, você tem benefício, porque eu vou te falar algumas coisas, né? Que talvez possa te interessar sobre parto, sobre amamentação. Topa, vamos lá? Aí ela, sim. Aí, pronto, todas as outras tinham vontade, curiosidade, e aí já tava pronto. Toda semana elas já estavam ali. Sabe, cadê a psicóloga? Hoje eu quero falar que a psicóloga nem precisava mais ficar. Era só no início pra poder ter aquela construção. Depois disso, às vezes elas chegavam qualquer hora na própria unidade básica. Estou te perguntando, a psicóloga tá aí? A psicóloga tá aí? Eu quero falar com ela. Não tinha nem consulta, nem nada marcada. Ela foi lá pra falar com a psicóloga e tudo mais. Então, é um jeitinho. Esse foi o jeito que eu percebi. Quando você mostra pra elas um benefício e tira delas também o medo, tá? Então, às vezes, elas estão com medo de perder o lugar na fila, de alguém passar na frente, do médico chamar, e ela tá lá na sala, né? Então, isso tudo faz a diferença aí. E quando você consegue, quanto mais fazer esse movimento de grupo, comportamento de grupo, melhor. Porque uma vai contando pra outra e elas começam realmente a ir aceitando. Mas no começo, se você não, você vai ter que ir adequando a sua fala. Às vezes, pode ser que mesmo você sabendo isso, na hora que você for chamar, você chame de um jeito, né? Agora, partindo pra um lado do particular, tá? No particular, que a pessoa vai pagar pra você, elas estão mais afim. Tá? Por quê? Porque elas não estão ali no consultório, você não vai no consultório do obstetra ali, do plano de saúde, fala assim, olha, quem quiser, eu tô aqui e tal, né? Não, você vai chamar de uma outra forma. E qual que é a forma que a gente chama hoje? Redes sociais. Então, você tem que postar conteúdos valiosos pra essas mulheres, que elas possam se identificar e observar que você é a única pessoa que tá falando sobre aquilo. Porque enquanto tá todo mundo falando, por exemplo, mamãe, vamos aprender isso e aquilo em um mundo cor-de-rosa, mamãe, que parabéns, você sabe, assim, essas coisas que ela vem pra todo lugar, todo mundo dando parabéns, recebendo várias... Aí ela olha pra uma que tá falando assim, você ficou chateada em descobrir o sexo do seu bebê? Vamos conversar sobre isso. Pronto! Ela vai falar, meu Deus, ninguém falou isso! Essa aqui tá falando, que bênção! Eu tô sentindo algo, mas achei que era só comigo, não é! A psicóloga aqui do Facebook tá falando isso, eu vou seguir essa mulher e começa a te seguir. E aí ela vê uma outra postagem que você chama pra uma conversa, né, pra deixar um comentário. Aí ela vai lá e faz o comentário. aí ela vê uma outra amiga dela que tá gravando, ó, eu tô com... Olha, seguindo uma psicóloga muito bacana, ela posta umas coisas lá que ela fala real, ela não fica embrulhando não, ela fala real. E aí começa a ter seguidoras, até que chega uma hora que elas vão falar assim pra você, viu, você atende também? Você não precisou falar pra elas que você tá chamando elas pra sua clínica? Entendi. Elas vão atrás de você e perguntam se você tem uma clínica, se você atende online, como que é. E aí você vai pro particular e faz todo o que você precisa fazer de combinação no particular. Então, é muito mais fácil você chamar, né, a mulher do particular, nesse caso, né, quando... Só que assim, é mais difícil pra você, porque você vai ter que construir, né, um relacionamento com elas pela internet, né, no sentido de que você não vai poder falar assim, olha, eu sou psicóloga, atendo por X, em tal hora, marcaram comigo. Não. Assim não funciona. Tá? Mas você entregando conteúdos de valor vai interessar pra elas. Imagine mais ou menos assim, ó, você é uma colecionadora de borboletas e você tem dificuldade em encontrar uma borboleta azul. Tá? Então, você tá com dificuldade de encontrar uma borboleta azul e você coleciona aquelas borboletas. O que que você vai fazer, então? Vai sair por aí com a redinha procurando uma borboleta azul, né, e na hora que você encontrar, ótimo, ou você vai estudar o comportamento da borboleta azul, por exemplo, que tipo de flor ela gosta, qual o clima, e aí você faz lá no seu quintalzinho, exatamente isso. Planta aquela arvorezinha que ela gosta, né, coloca aquele climazinho que é propício pra ela que a sua, o seu quintal vai estar lotado de borboleta azul. Você não foi atrás dela, ela que veio atrás de você, percebe? É. Então, são técnicas de marketing, é o que eu faço com vocês. Né? Vocês vêm aqui porque eu dou conteúdo que vocês dão valor, não é? Com certeza. Então, é isso aí. essa pergunta. Porque, assim, como eu já falei na semana passada, né, eu sou recém-formada, então, assim, eu ainda não tenho o público, porém, eu tô trabalhando no CRAS, e lá eu tenho, a gente tem um grupo de gestantes, então, assim, como eu já estou interessada num tema, né, então, eu quero levar esse tema pra esse grupo de gestantes que já existe. Eu quero falar sobre a perinatalidade, o pré-natal psicológico. Perfeito, vai ser lindo, vai ser um trabalho maravilhoso e precisa, e é justamente com o público que eu falei primeiro do SUS, então, é exatamente dessa forma que você vai chegar, mostrando, então, o benefício que elas vão ter, né, em participar. vai que você consegue. É, então, assim, aí por isso que surgiu essa pergunta, né, a dúvida se era fácil a aceitação por ser esse público de início, né, por ser... Certo. Você vai perceber que na primeira semana pode ter uma resistência. Aham. Se você der sorte e chegar já do jeito certo, mostrando pra elas o benefício de elas participarem de um grupo ou de uma avaliação, alguma coisa com você, perfeito. Agora, se você perceber, você vai aprendendo a como convidá-las, tá? Então, no primeiro dia você vai, vamos supor que você não tenha sucesso, vai no segundo dia. Usa uma outra forma. Você vai ver que até sexta-feira ou na segunda-feira que vem, você já tá croque. Você já sabe o que falar com a palavra-chave. Entendeu? Então, tem jeito, é rápido, mas talvez não seja rápido no primeiro ou no segundo dia. Mas você vai ganhando aprendizagem, habilidade com os não, você vai aprendendo os não, né? E vai entender aonde você fez de errado aí, você tem que analisar o que foi que eu falei de errado, o que que elas podem estar com medo, com receio, o que é que tá, né? E o que que eu vou fazer agora então pra fazer diferente. Até que você consegue atingir o modelo certo. Tá, Joia! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti